Tem cartizagem, como é que está? O Everton Senna, como é que estão os meninos aí? Na verdade o Everton Senna teve um trauma no pé e está fora do jogo. Quem joga é o Matheus e o Marcondes. O Marcondes já está zerado. É a única baixa que tem ali. Na frente o Jô vai fazer um teste de campo hoje, mas acho difícil. É um percentual muito pequeno de jogar. Então o jogo de ataque continua aí o Itamar e também o Tepo Safira. No setor de meio campo, mantém-se o que vem sendo feito. Com o Gava, Anderson, Germano e Zé Rafael. E nas laterais também o Lucas volta até a titularidade, quanto ao Léo também permanecente. Tecate, vamos falar sobre a reta final. Acho que eu estava falando agora há pouco com o Marcelo, que é simples a matemática. Fazer a parte do Londrina e torcer contra os adversários. Não há dúvida. Eu disse após o jogo aqui o Atlético-Guenense. Enquanto nós tivéssemos chance, nós íamos lutar, nós íamos fazer o nosso melhor e nós íamos fazer o jogo a jogo. Então, contra de novo aqui o Havaí, que é um confronto direto, não há dúvida que é a mesma coisa. Então é fazer a nossa parte primeiro, pensar em fazer isso. Ganhar o jogo, e é um compromisso nosso para ganhar o jogo, nós, atletas, comissão. Até por conta que é a nossa casa, então a gente quer apagar essa imagem de que em casa tem tropeçado. E isso nós queremos fazer muito bem para ganhar o jogo e deixar as coisas acontecerem. E isso nós queremos fazer muito bem para ganhar o jogo.